Música Continuamos entrevistando o prefeito Cido Sério. Vamos agora ao jogo rápido. Uma viagem. Trancoso. Um político. Mahatma Gandhi. Um momento. Hoje. Um livro. 100 anos de solidão. Uma coisa difícil. A vida. Um filme. Johnny Vai à Guerra. Uma incógnita. A vida. É mais confortável ser deputado ou prefeito? Deputado. Um plano, um projeto. Melhorar a cidade. É mais gratificante ser deputado ou prefeito? Prefeito. Um cheiro. Azarrô. Cidinha Lacerda é mais importante como embaixatriz ou embaixadora? Embaixadora. Solidariedade é? Uma das melhores coisas da vida. Sem ser Arassatuba, onde moraria? Ipanema. E vida é? Arte. Uma qualidade e um defeito e não vale a autoelogia. Qualidade é gostar de coisas certas. Defeito, me aborrecer com as erradas. Uma comida. Frango com pulenta. Uma coisa irritante. Fora o Arthur. Às vezes o debate do asfalto. Então, Arthur ao quadrado. Uma música. Para não dizer que não falei das flores. Uma coisa agradável. Ouvir música e ficar à beira do Rio Tietê. Prefeito, o Marcelo Andorfato, ex-vereador, pergunta. Por que você insiste em fazer asfaltamento através de mega licitações, sendo que lei federal proíbe o sistema de registro de preços para tal obra? Isso foi, inclusive, matéria da Folha de São Paulo, do dia 2 de novembro de 2009. Por que insiste? Não, nós não insistimos em fazer asfaltamento por ata de licitação, porque isso é proibido. Você pode fazer por ata recapiamento. São coisas distintas. Certo. Eu aprendi um pouco na Folha com os meus amigos. Eu aprendi trabalhando. O Sérgio Carline, advogado, pergunta. Passados 10 meses da sua administração, o que se percebe é que muitos erros foram cometidos. Licitações suspensas e anuladas, quites colar, perda de verba. Muitos já apostam que o senhor não chega ao final do seu mandato. O que podemos esperar para 2010 de Maraçatuba para todos? Eu espero construir uma cidade para todos, com respeito à decisão das urnas. Então, qualquer pessoa tem que respeitar o que a democracia nos permite. Eu ganhei as eleições, tenho o direito de administrar a cidade. Talvez o senhor Carline não erre. Tudo o que ele faça na vida dê certo. Eu acho muito difícil. Deus nos fez limitados e com a possibilidade de errar, consertar os erros, fazer melhor. Respondido, Sérgio. O que mudou na sua vida, sendo a maior autoridade da cidade? Mudou muitas coisas. Primeiro, o meu tempo mudou, a maneira de conversar com as pessoas mudou. Eu acho que tem uma coisa que gosto em mim, que eu consigo ouvir as pessoas sempre. E acho que isso, em político, é talvez uma qualidade. Maria José Furquim, enfermeira, pergunta. Tomando como base o seu primeiro ano de mandato, o cidadão aparecido Sério da Silva votaria no político Sido Sério para mais quatro anos na administração da Prefeitura de Aracatuba? Votaria, com certeza. O senhor me disse certa vez que, por ser de origem simples, isso dificulta a sua relação com as pessoas. Explique melhor. Não, não dificulta a minha relação com as pessoas. O que eu disse é que há, por parte de uma parcela da elite local, de uma pequena parcela, um preconceito muito grande contra isso. Eu não sou de família tradicional de político. Eu trabalhei na roça, vim de Santo Antônio do Aracanguá, fui office boy, revisor. E, graças a Deus, com muito... É certo que há preconceito e que nós precisamos vencê-lo, porque a diversidade é uma das melhores coisas que o humano tem e que Deus nos permitiu. A diversidade também. Diversidade e a diversidade. Falando em a diversidade, o DAIA tem 67 comissionados, 50 estagiários, 250 funcionários de carreira, num total de 367. Consideramos isso um inchaço. Uma administração transparente já não deveria ter contratado uma auditoria para saber de quantos funcionários precisamos no DAIA para que ele funcione bem. O prefeito estancou muito bem o vazamento que havia lá e está poupando dos cofres públicos muito dinheiro. Entrar para a história estancando o prejuízo que muitos comissionados causam não seria uma coisa importante? O que já fez nesse sentido, vai fazer e quando? Não. Muitos dos comissionados que estão no DAIA ou na prefeitura são funcionários de carreira. Então, isso é uma coisa... Não é inchado, então? O DAIA não é inchado? Na minha opinião, não. Se você considerar o tamanho da cidade, o volume de problemas que uma autarquia de água e saneamento tem, não é. Talvez ele não esteja, nesse momento, dando as respostas adequadas. Aí nós precisamos contratar uma consultoria e uma auditoria para saber como fazer ele funcionar melhor para que tenha menos vazamento, para que a gente possa setorizar a cidade, para quando tiver que consertar um vazamento, a cidade toda não fique sem água. Prefeito, qual é o seu grande desafio como pessoa e como prefeito? Ah, como pessoa é passar pela vida conseguindo amá-la, desejá-la, saboreá-la. Como prefeito é realizar aquilo que a cidade espera, melhorar a infraestrutura da cidade, prepará-la para ser uma cidade do século XXI, onde vale a pena viver. Prefeito, você apoia o MST declaradamente. Tenho colegas pecuaristas que acham, pá, quando vão para suas fazendas, passam por esses assentamentos e os consideram improdutivos. Isso que há mato crescendo. Por que apoiar essa falta de vocação agrícola? E muitos dizem que a maioria absoluta deles vende a terra assim que pode. Não, não procede. Primeiro, eu não apoio o MST, eu deixo de apoiar como prefeito. Eu apoio movimentos sociais. Segundo, que todos os assentamentos que existem na nossa região ou no nosso país são legais, são constitucionais. É a lei. E eu tenho que apoiar a lei, como o pecuarista aqui falou, eu tenho que apoiar a lei. A lei, quando a gente não apoia a lei, a gente tem que fazer campanha para mudá-la. Enquanto ela for lei, nós temos que apoiar. Então, qualquer movimento social no mundo todo é importante. Na França é importante o movimento dos agricultores franceses. Nos Estados Unidos é importante e no Brasil o movimento dos que não têm terra é muito importante para discutir a função social da propriedade. Qualquer propriedade, em qualquer lugar do mundo, tem que responder às necessidades das pessoas, do humano. Ela não pode servir só para especulação. Isso na minha modestíssima opinião. Então, os movimentos que tratam dessa questão eu apoio. Não só e especificamente o MST. O questão de opinião de hoje chega ao seu final. Aguardamos você no próximo programa. Obrigada, prefeito. Sido sério pela presença. Obrigada a todos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.